A Polícia Militar conta agora com mais equipamentos, armas, na verdade, não letais. Dá só uma olhadinha. Bom, a Polícia Militar, ela vem já num processo de aquisição e melhora no sistema de armas não letais. Então, uma das armas, ou um dos processos, resultou justamente na Taser X2. As vantagens desse equipamento, a gente pode considerar, primeiro, a confiabilidade dá uma arma que não vai falhar, que ela não tem falha. Ela possui mais de 600 estudos no mundo inteiro, dizendo, ou não relacionando efetivamente uma morte com esse equipamento. Um outro ponto que a gente pode utilizar, ou pode considerar como tecnologia, é o que a gente chama de arco, ou arco de advertência. E ele funciona efetivamente no contato, então fazendo um contato contra aquele agressor, por exemplo, sem efetuar os disparos. Então, se a gente observar todo o conjunto dessa arma, a gente pode entender como benefício para a população. Um policial melhor preparado, com um equipamento de uso, em que ele pode pensar, ou então ter uma segunda opção no momento de crise, ou num incidente crítico. Então, isso acaba reduzindo os índices criminais, reduzindo os índices de morte decorrente de intervenção policial, porque a gente dá uma ferramenta a mais para aquele nosso policial na ponta da linha. Pois é, é importante isso. Claro que a polícia tem que estar sempre muito bem equipada para agir em qualquer circunstância. Obrigado. 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 Obrigado.